Bom dia de novo, sejam bem-vindos. Em nome da Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência, eu dou as boas-vindas a vocês. Tanto a vocês que estão assistindo presencialmente, quanto as pessoas que estão assistindo via internet. A gente está fazendo essa transmissão para as regionais da Fiocruz também, com a possibilidade, inclusive, de haver participação com perguntas. Bom, meu nome é Manuela da Silva, eu sou assessora da Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência, coordeno as coleções biológicas da Fiocruz e trato dessa questão de legislação de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e tal, na Vice, na VPPLR. Tenho participado do CEGEM, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, desde 2011. E, na verdade, eu acompanho essa legislação desde que eu descobri, como muitos de vocês, sobre a medida provisória, quando a gente descobriu que estava ilegal. Eu fazia estudos de bioprospecção com fungos e aí eu tive a experiência de descobrir que eu estava ilegal. Então, aí eu comecei a acompanhar essa legislação até que a gente, pela vice-presidência, a gente começou a participar mais ativamente. Inclusive, com a importante participação da Clôde, que está aqui hoje, que foi vice-presidente, de 2009 até 2013, e que pegou firme esse assunto. E aí a gente começou a trabalhar junto com a vice de inovação, a GSTEC, com a vice de ambiente também. Bom, nós temos agora uma nova lei, que entrou em vigor 17 de novembro, mas estamos com um probleminha. Nós não temos o decreto ainda, que regulamenta a lei. E isso é uma situação estranha. Na verdade, o decreto deveria ter sido publicado junto com a entrada em vigor da lei, para que a gente possa trabalhar, seguir essa lei e atender a lei. E o decreto também regulamenta o sistema eletrônico que a gente vai ter que usar. Então, tudo isso eu vou explicar nessa apresentação. A ideia é fazer uma introdução, falando da Convenção da Diversidade Biológica, porque é o início da nossa legislação nacional, para vocês entenderem. Depois eu falo rapidamente da MP, e aí 80%, 85% dessa apresentação vai ser em cima da nova lei. Então, Convenção da Diversidade Biológica e Protocolo Nagoya. Vão ser quase umas duas horas de apresentação e depois vai estar aberto a perguntas, até se esgotar mesmo, esgotarmos todas as dúvidas. Essa é a intenção dessa apresentação. Bom, a Convenção sobre a Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A Convenção, ela foi estabelecida durante a Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu em junho de 92. E hoje é o principal fórum mundial para as questões relacionadas ao tema. Quase 200 países são membros partes do acordo que entrou em vigor em dezembro de 93. E o Brasil foi um dos primeiros países a assinar. A Convenção, ela está estruturada sobre três pilares principais. A conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição de benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. A CDB abarca tudo o que se refere, direta ou indiretamente, à biodiversidade, incluindo outras convenções e acordos ambientais mais específicos, tais como o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que muitos de vocês já conhecem, e o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização. Eu vou falar um pouco mais sobre o Protocolo Nagoya. O órgão executivo da Convenção é a Conferência das Partes que garante a implementação da Convenção por meio das decisões tomadas durante as reuniões que, desde 2000, ocorrem a cada dois anos. Então, essa foi a última COP, a 12ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, que ocorreu na Coreia do Sul, em outubro do ano passado. Foi de 6 a 17 de outubro. Nós, da Fiocruz, estávamos presentes lá, junto com outras instituições, com a Embrapa e outros ministérios na delegação brasileira. E, bom, o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da sua utilização, em inglês, ABS, Access and Benefit Sharing, é um dos mais importantes documentos da Convenção da Diversidade Biológica, que é o documento. Inclusive, ele está disponível na internet, se vocês quiserem. Ele foi adotado pela Conferência das Partes da CDB em sua 10ª reunião, na COP10, em Nagoya. Por isso, o nome, Protocolo de Nagoya, no Japão. E entrou em vigor dia 12 de 10 de 2014. Ou seja, ele entrou em vigor dia 12 e, dia 13, começou a primeira reunião da Conferência das Partes servindo como reunião das partes do Protocolo Nagoya, que a gente chama de COP-MOP1. Então, ano passado, a gente teve a COP12 e, junto, a COP-MOP1. Ano que vem, a gente tem a 13ª COP, que vai ser no México, e a COP-MOP2. E, se tudo está certo, a gente vai estar lá participando também. Bom, sobre o protocolo, então. Ele é um tratado que aprofunda e apoia a implementação da CDB em seu terceiro objetivo, o terceiro pilar, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. Até o momento, 92 países assinaram o Protocolo Nagoya, incluindo o Brasil, e 68 países ratificaram. O Brasil ainda não ratificou. Essa questão ainda está no Congresso. Aí a gente não tem previsão. O tratado, ele confere diretrizes para o estabelecimento de relações comerciais justas entre país provedor e país usuário, que vão desde pagamento de royalties ao estabelecimento de joint ventures, com o direito à transferência de tecnologias e capacitação. A CDB, ela trata muito essa questão. É o provedor e o usuário. O Brasil, ele é tanto provedor quanto usuário. O tratado cria caminhos mais seguros para quem compartilha conhecimentos tradicionais com pesquisadores. Então, dá mais garantia aos detentores dos conhecimentos tradicionais. E, para isso tudo, foi estabelecido o mecanismo de intermediação de informações sobre acesso e repartição de benefícios, em inglês, ABS Clearing House, que garante a transparência do processo e estabelece os mecanismos de monitoramento da repartição de benefícios ao longo das cadeias produtivas, incluindo o uso de certificados internacionais de conformidade. Então, ao nível internacional, esse é o sistema que vai ajudar para acompanhar todo esse processo e monitorar, garantir que a repartição de benefícios é feita entre países. Agora, uma coisa que é importante lembrar é que a CDB e o protocolo Nagoya é pensado na relação entre países, país provedor, país usuário. E o Brasil é que pegou esse arcabouço e fez a sua legislação com base nisso, uma legislação nacional. mas a ideia é definir as relações multilaterais, internacionais. Bom, o protocolo Nagoya implementa o artigo 15 da CDB, que é o acesso a recursos genéticos, que garante a soberania das partes sobre os seus recursos genéticos, ou seja, a soberania de cada país em cima do seu, relacionado à sua biodiversidade. Autoridade do país para determinar o acesso a esses recursos. Então, o país é que define de que forma vai ser concedido esse acesso. Consentimento prévio e informado, que era o nosso TAP, o termo de anuência prévia, na antiga legislação. Termos mutuamente acordados, são os nossos contratos de uso e repartição de benefícios, e agora o acordo. E a repartição justa e que está ativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, que a gente reduz CTA para ficar mais fácil. Então, muitas vezes eu vou usar esse T. Bom, o que é CTA? Para alguns de vocês, talvez não esteja claro, mas CTA são as informações ou práticas de população indígena ou comunidade tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético. Então, por exemplo, o pesquisador que faz pesquisa para controle da malária, ele procura compostos ativos contra o parasita. Ele sabe que tem comunidades indígenas no norte do país que fazem o tratamento da malária com determinadas plantas. Ele vai até essa comunidade, consegue essa informação com essa comunidade e chega muito mais rápido, queimando etapas, até duas, três plantas, onde ele pode isolar o composto que vai poder ser utilizado para inativar o protozoário. Então, isso é conhecimento tradicional associado, porque ele chegou mais rápido a essa planta graças a esse conhecimento. E é isso que essa convenção, que o protocolo, também tenta proteger. É esse conhecimento. Bom, a legislação nacional e o protocolo de Nagoya. Os requisitos da legislação nacional sobre a ABS, Access and Benefit Sharing, em inglês, estão, de uma forma geral, em conformidade com as disposições do protocolo de Nagoya. O Brasil foi um dos pioneiros na tentativa de incorporar o disposto no artigo 15 da CDB em uma legislação nacional. E eles já estavam indicando quem representaria. O setor acadêmico teria a SPPC e outras duas associações menores. Mas houve bastante contribuições disponíveis também no MMA, que, inclusive, sugeriram que houvesse a participação da Sociedade Brasileira de Microbiologia, considerando ser um tema ainda bem complexo no contexto dessa legislação. E a ABC, a Academia Brasileira de Ciências. E hoje, quer dizer, hoje, o CEGEM era, até dia 17 de novembro, constituído por nove ministérios, dez organizações federais que incluem instituições de pesquisa e organizações governamentais que representam as comunidades tradicionais. O que acontece agora é que, nesses 60%, a gente vai ter os ministérios e eles não vão incluir as nossas instituições de pesquisa. O CEGEM tinha a Embrapa, a Fiocruz, o Instituto Evandro de Chagas, o IMPA e o Jardim Botânico. E, nessa minuta, inclusive, tinha um item dizendo que as instituições usuárias do sistema não poderiam fazer parte dos 60%. Então, a gente realmente tem que... A gente vai depender da nossa representatividade aqui, do setor acadêmico. Ou, bom, é... A priori é isso, gente. Isso também, como eu disse, pode estar diferente no decreto que for sair. Mas, a priori, é isso. Bom, escopo da lei. A nova lei abrange as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Vocês veem que não tem mais bioprospecção aqui. Bioprospecção está tanto na pesquisa quanto no DT. Então, isso foi retirado. E a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundos do acesso ao fotomônio genético e oriundos do acesso ao conhecimento tradicional associado. Então, já está bem diferente do que estava na MP. Como esses dois termos aqui são novos, né? Eu trouxe a definição. O produto acabado é aquele produto que não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, estando apto à utilização pelo consumidor final. Ou seja, o produto final, no final da cadeia. Neste produto, o componente do patrimônio genético ou do CTA deve ser um dos elementos principais de agregação de valor ao produto. Ou seja, elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. E material reprodutivo é aquele material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente da reprodução sexuada ou assexuada. Eu quero chamar a atenção a esse pedaço aqui, porque já teve gente que me perguntou, mas e os micro-organismos? Mas não, eles estão definitivamente fora, propagação vegetal e animal. Então, eles não estão considerados dentro dessa definição, tá? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de a gente ter um termo totalmente ligado à agricultura. Isso é porque, quando houve a proposta do projeto de lei, que resultaria na lei, foi encaminhado para o Congresso uma proposta do MMA, do Ministério do Ambiente, do MCTI e do MEDIC. E, em paralelo, também foi uma proposta do Ministério da Agricultura, o MAPA. Não podíamos ter duas propostas. Então, houve um acordo e uniram as duas propostas. Por isso, nessa lei, tem vários aspectos muito, muito específicos da agricultura. Então, só para vocês entenderem, porque, de repente, aqui temos essas esteiras. Bom, essa é outra grande mudança. Diferente da legislação anterior, essa lei alcança todas as pesquisas, experimental ou teórica, realizadas com a biodiversidade brasileira. E aqui eu estou listando alguns exemplos para vocês tentarem se encaixar, se verem nessa lei, tá? O que muda completamente. Agora, entra epidemiologia, sistemática, descrição de novas espécies, inventários, estudos ecológicos, biogeografia. Coisa que não estava... Esse tipo de pesquisa não estava contemplada na MP. A MP, ela estava direcionada mais para pesquisa com potencial econômico. Bioprospecção, seleção de organismos para produção de antibióticos e tal. Agora, não. Engloba tudo. E, na verdade, a gente está seguindo a tendência internacional, porque no resto do mundo, abrange tudo. O Brasil, até onde eu sei, era o único país que não incluía esse tipo de pesquisa. Na América Latina e na Europa, sempre foi... Esse tipo de pesquisa sempre esteve incluída na legislação de acesso ao potomão genético. Outra novidade é o parágrafo único sobre micro-organismos. O micro-organismo que tenha sido isolado a partir de substrato do território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, é considerado parte do patrimônio genético brasileiro que já fez essa lei. Então, por exemplo, temos um paciente, isolamos um patógeno desse paciente. Esse isolado é do patrimônio genético brasileiro. Esse paciente veio de fora, ele trouxe essa doença, esse vírus. A gente isolou o vírus aqui, ele é do patrimônio brasileiro. O pessoal da Embrapa, que trabalha com fitopatógenos, isola um fungo na plantação de soja. Esse fungo é do patrimônio genético brasileiro. Isso é o que diz a lei. Só que, pelas contribuições que eu vi, que foram disponibilizadas na página do MMA, há organizações que ainda estão questionando essa questão. Mas, o que está na lei é isso. Bom, em resumo, as atividades sujeitas à lei são o acesso ao patrimônio genético e ao CTA, a remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético e a exploração econômica de produto acabado, material reprodutivo oriundo de acesso ao PG e ao CTA, realizado após a vigência dessa lei. Para o cumprimento da lei, o pesquisador pode fazer o cadastro, vai ter que fazer o cadastro, mas pode ser feito durante a fase de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, de acordo com a nossa nova lei. A notificação, ela já tem que ser feita antes do início da exploração econômica. Então, antes de colocar um produto no mercado, a notificação tem que ser feita. Em substituição das autorizações prévias para pesquisa científica, bioprospecção e DT, de acordo com a MP. Agora, um alerta, tá? É importante fazer o cadastro logo no início, porque vocês podem vir a esquecer. Por quê? O cadastro é um instrumento declaratório, obrigatório das atividades de acesso remessa, patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, que deve ser feito antes da remessa, antes do requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização de produto intermediário, divulgação dos resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação e notificação de produto acabado, material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Então, pode acontecer de vocês terem iniciado essa pesquisa e aí surgiu a oportunidade de fazer uma apresentação num congresso dos resultados parciais e vocês não fizeram o cadastro. Vocês vão estar ilegais. Ou uma publicação, né? Vocês se submeterem rapidinho à publicação, esqueceram de fazer o cadastro. Vocês vão estar ilegais. Então, o melhor é fazer esse cadastro no início ou antes mesmo da pesquisa. E a mesma coisa com relação à remessa. Surgiu a necessidade esperada de mandar algum material para fora do país. Remessa sempre para o exterior. Você tem que fazer o cadastro antes. A notificação de produto é um instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado, material reprodutivo, oriundo acesso ao PG e ao CTA, no qual o usuário declara o cumprimento da lei e indica a modalidade de repartição de benefícios. Se a gente tem um produto, a gente tem que fazer repartição de benefícios, que pode ser monetária ou não monetária. E que será estabelecido no acordo de repartição de benefícios. Esse acordo, ele substitui o que tínhamos antes, que era o CURB, o contrato de uso e repartição de benefícios. E que é o equivalente ao mutually agreed term, que é o termo atualmente acordado, do protocolo de Nagoya. Então, estamos alinhados ao protocolo de Nagoya também, nesse aspecto. Para a exploração econômica, serão exigidas a notificação do produto acabado, material reprodutivo, ou seja, e a apresentação do acordo de repartição em até um ano, a partir do momento da notificação do produto acabado e do material reprodutivo. Então, assim, está mais flexível, né? A gente tem tempo de fazer, tem um tempo casuável. Bom, nós temos cadastro, nós temos notificação, mas ainda temos essa autorização. Mas essa autorização é muito diferente do que tínhamos da MP, tá? É muito específico. A autorização de acesso ou remessa é o ato administrativo que permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ou ao CTA e a remessa do patrimônio genético. A autorização deverá ser realizada previamente ao acesso ao OPG ou CTA em área indispensável à segurança nacional, ou seja, principalmente nas fronteiras do país. e acesso ao OPG e CTA em águas jurisdicionais brasileiras, plataforma continental e zona econômica, inclusive. Então, a autorização é só nesses casos. É muito específico, tá? Bom, vou falar um pouquinho também sobre o acesso ao conhecimento tradicional associado. O CTA é o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, de que trata a lei, integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser depositado em banco de dados, conforme dispuser o CG ou legislação específica. São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados, entre outras. Publicações científicas, registros em cadastro do banco de dados, inventários culturais. Ou seja, a gente encontra o conhecimento tradicional associado também desta forma. Pode estar registrado dessa forma. O conhecimento associado pode ser identificável e não identificável. Identificável é quando há a possibilidade de vincular a sua origem a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. E não identificável quando não há essa possibilidade. Seria um conhecimento mais difuso, né? Mesmo que seja sabido que é um conhecimento da região X. É um conhecimento não identificável, por não ser que é a aldeia total. Identificável é quando o pesquisador lá que está fazendo a pesquisa de malária que eu comentei agora há pouco, ele está indo para determinada aldeia e lá ele vai, ele tem a aldeia, ele é identificável, ele identifica a aldeia. E o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável está condicionado à atenção do consentimento prévio informado. Eu só posso fazer esse acesso ao conhecimento tradicional associado depois que eu tiver esse consentimento prévio informado. E, na verdade, é o equivalente ao Previous Informed Consent, o PIC, do protocolo Nagoya. Só que o protocolo Nagoya, ele coloca a necessidade do PIC também para as pesquisas. E, no nosso caso, a gente só vai ter esse consentimento prévio informado para pesquisas com conhecimento tradicional associado. A comprovação do consentimento prévio informado poderá ocorrer a critério da população indígena, da comunidade tradicional ou do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos na forma do regulamento. Então, aqui a gente está dependendo do decreto. Assinatura de termos de consentimento prévio, registro audiovisual do consentimento, parecer do órgão oficial competente e adesão na forma prevista em protocolo comunitário. O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável independe do consentimento prévio informado. Eu não sei qual é a população, eu não posso realmente pegar um consentimento com essa população, porque são várias. Ou está distribuído, difuso. Então, não tem como. Bom, para os fins desta lei, qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético será considerado de natureza coletiva, ainda que apenas um indivíduo da população indígena ou da comunidade tradicional detenha. E o patrimônio genético mantido em coleções ex-cito, em instituições nacionais geridas com recursos públicos e as informações a elas associadas poderão ser acessados livremente, assim, livremente, com controle, obviamente, mas poderão ser acessados pelas populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultoras tradicionais. Novamente, na forma do regulamento. Então, um exemplo prático, a gente tem a coleção de sementes da Embrapa, lá em Brasília, e ela tem o material de sementes crioulas. Uma determinada cultura se perdeu e um agricultor tradicional pode ir até lá e solicitar essa semente crioula para voltar a plantar, a fazer o cultivo daquela cultura que se perdeu. Então, esse é um exemplo. Bom, agora eu vou falar um pouco do sistema eletrônico e banco de dados que foram desenvolvidos. Nós participamos da estruturação desse sistema, eu participei de várias, três ou quatro reuniões, junto com outras pessoas, para dar um apoio técnico ao desenvolvimento desse sistema. Mas, novamente, isso é uma proposta, pode vir a mudar e tem vários aspectos ali que dependem do decreto. Então, eu, inclusive, peço para não tirar a foto porque ainda não está disponível, é um material que a gente, eu estou trazendo aqui, mas ele ainda não foi disponibilizado. O MMA criou sistemas eletrônicos para cadastro, acesso ao patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional, remessa de patrimônio genético, envio de patrimônio genético, regularização, adequação e reformulação. Isso aqui eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Notificação de produto acabado e material reprodutivo. E o MMA também está criando bancos de dados para coleções ex-situ das instituições credenciais e conhecimento tradicional associado. Isso aqui está na lei. Só que a gente ainda não sabe direito como é que vai ser esse banco de coleções ex-situ. De acordo com o que se entende, vai ser um banco que vai reunir todas essas coleções, instituições fiel depositárias. Mas a gente não sabe se essa definição de coleção fiel depositária vai ser mantida. Inclusive, como abriu-se esse escopo, inclui taxonomia, filogenia, epidemiologia, biogeografia, talvez haja necessidade de permitir que instituições privadas também possam fazer parte desse sistema. Porque eles também têm coleções. Porque é um exemplo. e eles trabalham com taxonomia, mandando material para fora e tal, e talvez haja uma discussão sobre isso. Bom, após finalizar o cadastro, desculpa, eu falei que não podiam tirar foto, é das páginas do sistema. Isso aqui está liberado. após finalizar o cadastro, um atestado de regularidade de acesso será emitido eletronicamente. Esse atestado é o ato administrativo pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético, o acesso ao CTA e a remessa do patrimônio genético cumpriram os requisitos dessa lei. Então, o pesquisador faz o cadastro, automaticamente, finalizando o cadastro, ele recebe esse documento e esse é o documento que ele vai guardar para comprovar que ele está legal, que ele cumpriu a lei. E o atestado, ele vai ter o nome da instituição dos pesquisadores como também dos estrangeiros que participam. Isso é importantíssimo porque o pesquisador do instituto estrangeiro se for de um país que ratificou o protocolo na Góia, ele vai ter que comprovar no clearinghouse que ele cumpriu a lei do país. E ele precisa deste documento aqui com o nome dele, com o coordenador do projeto e a instituição. E assim, ele está provando que cumpriu com a lei nacional. Então, é um documento que você, é um termo que você firma, que você tem assinatura do representante legal da instituição remetente e o representante legal da instituição destinatária. É interessante ter isso aqui disponível para acesso porque quando você deposita um material numa coleção pode não estar vinculado a uma pesquisa de acesso. Certo? Mas, como você vai estar disponibilizando esse material para uma coleção e vai estar disponível para acesso, então, está dentro da exigência de remessa. Então, isso também vai ser feito via o sistema eletrônico. e a remessa é, para quem não sabe, é a transferência da responsabilidade do material biológico daqui para outra instituição. E ela pode ser temporária. E isso conta muito para as instituições que trabalham com material zoológico, material botânico, que emprestam, uma coleção empresta para outra para ser acessado e, dali a alguns meses, dali a alguns anos, o material é retornado. Então, a instituição transfere temporariamente, nesses casos, a responsabilidade sobre esse material. Então, isso também está dentro do conceito de remessa. Além disso, a gente tem que dar informação sobre o uso pretendido. O que vai ser feito com esse material? Isso vai ser no TTM também. O TTM é o equivalente ao Material Transfer Agreement do MTA e do protocolo de Nagoya. O TTM será gerado automaticamente pelo cadastro de remessa com os dados obtidos do cadastro de acesso ao patrimônio genético e do próprio cadastro de remessa. E a grande novidade é um grande avanço. Ele vai atender também às exigências de transporte do IBAMA. Então, vamos ter um único sistema eletrônico atendendo às exigências do SEGEM e às exigências do IBAMA. Isso, para quem trabalha com material biológico e sempre faz essas transferências, é um grande, grande avanço. Então, por um lado, pessoas que não precisavam se preocupar com esse tipo de legislação para fazer um taxonomia, vão ter algumas facilitações. Além do sistema ser fácil, não é um processo de autorização que você tem que esperar que alguém valide e que te devolva e tal. Não, é cadastro. Você faz o cadastro e acabou. Inclusive, a questão do... a representação legal, abrindo um parênteses aqui, cada instituição vai ser cadastrada no sistema e o representante legal é cadastrado. Aí, cada pesquisador, ele se cadastra no sistema e esse cadastro é que é validado pelo representante legal. Mas, os projetos que serão cadastrados, não. Então, há essa validação apenas em relação ao pesquisador daquela instituição ou ao pesquisador da empresa que está fazendo o cadastro. É isso. Então, também está mais simplificado nesse sentido. Bom, ainda sobre o TTM, neste novo formato, não haverá mais a exigência de que o material biológico somente será repassado a terceiros pela instituição destinatária com assinatura de novo TTM, firmado entre a instituição remetente original e a nova instituição destinatária. Isso era uma questão principalmente para as coleções microbiológicas. quando a gente descreve uma espécie de fungo, por exemplo, tem que depositar em uma coleção no exterior também. E aí, quando você faz esse depósito, esse depósito tem que estar aberto, disponível, esse material tem que estar disponível para repassar. E isso era uma dificuldade, porque quando a coleção disponibilizava isso para um terceiro, esse terceiro, de acordo com esse item do TTM antigo, teria que firmar um novo TTM com o depositante original aqui no Brasil. Isso é inviável para uma coleção de serviço que fornece linhagens diariamente. Então, isso foi retirado desse novo TTM. Por outro lado, a gente também tem que ter uma garantia mínima de rastreabilidade. Isso, inclusive, já foi chamado a atenção num evento internacional, tinha uma pessoa da área de virologia médica e ele questionou isso, mas se vocês fizerem isso, como é que vocês vão ter essa rastreabilidade? E aí, numa das reuniões que a gente teve do grupo de trabalho do sistema, foi colocado. Então, a gente pode, foi uma proposta ali, de que a instituição destinatária terá que anualmente ou bianualmente fazer um relatório informando para quem transferiu esse material biológico. Então, a gente tem minimamente uma rastreabilidade. Mas, novamente, isso é uma proposta, isso a gente só vai saber depois tivermos o decreto. bom, a remessa, ela será cadastrada nos casos em que o acesso ao PG for realizado por pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição nacional, pública ou privada, ou seja, uma instituição estrangeira associada com uma instituição brasileira. ou, aqui, por exemplo, um pesquisador que vai fazer pesquisa com o material brasileiro numa instituição estrangeira. E isso inclui também instituições privadas, não é só pública, é privada. Então, empresas, a empresa tem a sua filial lá, ou uma outra empresa, na verdade, não filial, uma outra empresa e ele faz essa associação. Também será cadastrado o envio de amostra do PG por pessoa jurídica nacional, pública ou privada para prestação de serviços no exterior. Exemplo, sequenciamento de DNA. Muitos de vocês devem mandar sequência de DNA para a Coreia do Sul e, muitas vezes, vocês tiveram material apreendido pelo IBAMA. Isso não vai acontecer mais, esperamos, porque a gente vai ter um formulário com as exigências do IBAMA também para regular isso. Então, só que isso como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Então, é uma diferença entre envio e remessa. Remessa, você transfere a responsabilidade do material para a instituição de fora. Envio, você manda esse material, eles fazem o sequenciamento ou qualquer outro serviço, e aí o material é destruído, o material é devolvido e não tem TTM. Bom, agora o sistema, agora sim eu vou mostrar o sistema, a entrada dele por enquanto é assim, Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio, chamado CIGEM. A instituição, ela vai fazer esse cadastro aqui, mas no caso de instituições e empresas que já estão cadastradas no CNPq, as informações deverão ser puxadas desse outro sistema, eu coloquei deverão, porque depende de um acordo entre o MCTI e o MMA, mas tudo indica que vai acontecer, então a gente vai ter parte das informações já preenchidas. A mesma coisa no caso dos dados do solicitante, os pesquisadores têm LATES, terão a parte das informações puxadas do sistema. Então, depois desse cadastro aqui, é que o representante legal que está aqui, olha, aqui a gente vai colocar as informações do representante legal, o representante legal, ele vai validar esse cadastro e após essa validação, esse pesquisador vai poder fazer o cadastro das suas pesquisas. Esse aqui é o cadastro de atividade de acesso, aqui temos o objeto do acesso onde vai ser colocado se é patrimônio genético, se é conhecimento tradicional associado ou se são os dois. Logo abaixo, a gente tem finalidade de acesso onde o pesquisador escolhe, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, pesquisa e DT. Aqui as informações sobre o projeto, e está, vamos ter também campos em inglês e português, mas o inglês não é obrigatório. E também temos esses campos sobre a procedência da amostra. Então, a procedência pode ser em situ, quando eu coleto. agora, lembrando, essa legislação é somente de acesso. A legislação referente à coleta continua com o ICMBio através do SISBio. Na nossa legislação, a gente considera acesso o que se faz depois da coleta. Contudo, no protocolo de Nagoya, na legislação internacional, acesso envolve tudo, inclusive a coleta. Então, a gente tem essa diferença com o protocolo Nagoya. Podemos ter a procedência da amostra como sendo exito. Pode vir de uma coleção biológica, pode vir de um mercado, como o mercado ver o peso, ou pode vir de uma fazenda ou outros. E a procedência da amostra em sílico. Isso é uma outra novidade. Então, se eu uso informação do Jim Bang, de sequências, eu uso o sequenciamento as informações que estão disponíveis lá na forma de sequências do DNA, eu preencho aqui. Esse é o cadastro de remessa, e um cadastro vai puxando as informações do outro. Então, aqui, eu vou indicar qual é o número do cadastro de acesso, porque eu só vou fazer o cadastro de remessa se eu já tiver um cadastro de acesso. Aqui, a gente também, então, vai preencher as informações para o TTM. O TTM, ele vai ter itens fixos e vai ser complementado com essas informações que vão ser retiradas desse cadastro de remessa e do cadastro de acesso, de atividade de acesso. Então, aqui a gente coloca as informações da instituição remetente e aqui da instituição destinatária. Ele é gerado, o representante legal daqui do Brasil assina, o representante legal da instituição de fora assina, cada um guarda uma cópia e acabou. Aqui, eu botei esse item aqui, esse pedaço aqui, mas talvez não fique, que é a questão de depósito sub-amostra. Na lei, não há exigência de depósito de sub-amostra em coleção fiel depositária como acontecia na MP. Isso, em termos nacionais, é compreensível. Se eu estou fazendo uma pesquisa de inventário onde eu trabalho com milhares de plantas ou milhares de micro-organismos, eu não tenho como depositar esse material. Nenhuma coleção tem condições de receber isso. Então, é inviável. Agora, nós, na Fiocruz, junto com a Sociedade de Microbiologia também, nós entendemos que é importante esse depósito no caso de remessa, para a gente garantir essa rastreabilidade. A gente não pode perder a soberania desse material, porque se a gente manda para fora, muitas vezes, a gente não tem mais como achar esse material. Inclusive, até pelo protocolo Nagoya, as coleções biológicas estão com um papel importantíssimo nesse sentido, porque eles fornecem material garantido, de origem garantida. Então, a indústria biotecnológica, ela sabe que, trabalhando com o micro-organismo da coleção ali, que está dentro do contexto do protocolo Nagoya, ele é um material seguro, garantido, de origem garantida, que se ele desenvolver qualquer produto, ele vai poder voltar para aquela coleção e ter a informação de quem é o depositante, ou o país que for depositante, para poder repartir benefícios. Da mesma forma, a coleção garante a rastreabilidade do material depois que sai. A gente tem como saber para onde vai esse material, porque a gente tem a lista dos clientes, dos usuários. Então, é uma proposta de que a gente exija esse depósito para que o material possa sair. E isso é algo que estava na minuta de decreto. Eles entenderam a nossa preocupação, colocaram na minuta. Mas, de novo, a gente não sabe se vai ficar. Então, pode ser que ele não esteja mais nesse sistema. Esse é o cadastro de envio. O pesquisador preenche, sempre associado a um cadastro de acesso, e aí ele manda o material dele. E esse é o cadastro de notificação, onde tem várias informações específicas. Tem também essa parte aqui, onde pode-se dar um registro, incluir registros, os equivalentes do produto, na Anvisa, por exemplo. Bom, sobre o sistema, resumidamente, é isso. Agora, vou apresentar um esqueminha para vocês entenderem o que eu preciso fazer como pesquisador, no caso de pesquisa não comercial. Então, pesquisa não comercial com a biodiversidade brasileira. Eu faço o cadastro durante a fase de pesquisa. Eu trabalho com fungos, com fungos, vários fungos, selecionando ou identificando, fazendo um levantamento de fungos, uma área. Faço o cadastro durante a fase, recebo o meu atestado de regularidade de acesso, guardo esse documento. Durante a minha pesquisa, eu vejo que tem duas, três espécies novas. Para eu descrever essas espécies, eu sou obrigada a depositar no Brasil e depositar lá fora. Tem a coleção holandesa, a CBS, de fungos, e eu vou depositar lá. Aí, eu preciso fazer o cadastro antes da remessa. Faço o cadastro. E aí, se continuar essa proposta nossa, eu vou ter que depositar em uma coleção. Não necessariamente fiel depositário, isso a gente ainda não sabe, em uma coleção. Assino o TTM, finalizo o cadastro e eu tenho atestado de regularidade de acesso. Então, para pesquisa não comercial, é isso que a gente tem que fazer. pesquisa por estrangeiros. A biodiversidade brasileira apenas poderá ser acessada por instituições estrangeiras, pessoas jurídicas sediadas no exterior, em parceria com instituições brasileiras, que para todos os efeitos legais será responsável pelas atividades de acesso aos recursos genéticos, assim como pelo cadastro. se essa associação envolver também pesquisadores dessa instituição no exterior que venham para o Brasil que virão para o Brasil fazer pesquisa em loco, o pesquisador brasileiro também tem que pedir autorização de pesquisa para estrangeiros pelo sistema do CNPQ, o sistema eletrônico que já existe já há algum tempo. Repartição de benefícios. Essa lei, então, traz, estabelece, regras claras e pré-fixadas para a repartição de benefícios que podem ser monetária, com percentual de 1% fixado até 0,1% por acordo setorial ou não monetária. E estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou produto material reprodutivo, independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. Então, a repartição de benefícios, repetindo, ela é só feita no final da cadeia como produto final. A repartição não monetária poderá ser projetos para conservação, uso sustentável de biodiversidade, proteção, manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de populações detentoras de conhecimento tradicional, transferência de tecnologias, disponibilização em domínio público de produto sem proteção por direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica, licenciamento de produtos livres regiones, capacitação de recursos humanos em temas relacionados à conservação e uso sustentável, patrimônio genético ou do CTA e distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. Essa aqui, na verdade, é uma lista muito parecida com o anexo 1 do protocolo de Nagoya. Temos uma inovação brasileira, que é isso aqui, distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social, que é muito interessante para a Fiocruz. Nós podemos fazer repetição não monetária indicando isso, porque já é da nossa atividade, da nossa missão. No caso de acesso ao patrimônio genético e ao CTA associado de origem não identificável, a beneficiária da repartição vai ser a União, representada pelo MMA. No caso de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável, os beneficiários serão populações indígenas, comunidades tradicionais, agricultores, tradicionais. A lei também traz a exclusão de obrigação de repartir benefícios para as microempresas, empresas de pequeno porte, microempresários individuais, agricultores tradicionais e suas cooperativas com receita bruta anual igual ou inferior ao estabelecido em legislação pertinente. Também tem a exclusão da obrigação de repartir benefícios para os produtos intermediários, na verdade isso eu já disse, o produto intermediário que é aquele produto utilizado em cadeia produtiva que o agregará em seu processo produtivo na condição de insumo, excipiente em matéria-prima para o desenvolvimento de outro produto intermediário ou de produto acabado é isento da obrigação de repartir benefícios. Então, essa lei traz muitas isenções de repartição de benefícios. Os valores provenientes da repartição de benefícios e das multas aplicadas em virtude do descumprimento da lei serão depositados no Fundo Nacional para a repartição de benefícios vinculado ao MMA e que terá como objetivo valorizar o patrimônio genético do CTA e promover o seu uso de forma sustentável. Quando a repartição for proveniente de patrimônio genético o valor da repartição irá totalmente para o fundo. Quando for proveniente do CTA de origem não identificável idem também vai totalmente para o fundo. Mas quando for de origem o CTA for de origem identificável 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica do conhecimento irá para o fundo e será gerido com a participação dos provedores desse conhecimento. Os recursos monetários depositados no fundo decorrentes da exploração econômica de produto acabado material reprodutivo riundo de acesso ao patrimônio genético obtido de coleções ex-cito serão parcialmente destinados em benefício dessas coleções. E quando for proveniente de CTA serão destinados exclusivamente em benefício dos detentores de conhecimento tradicionais associados. Isso é uma questão. Por um lado a lei está valorizando as coleções biológicas que são realmente um ator importantíssimo na conservação do material biológico sem dúvida nenhuma há uma valorização por outro lado que é esse parcialmente nós não sabemos pode ser 0% pode ser 10% 50% nós não sabemos então novamente a gente espera que isso esteja definido no decreto. Por meio do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios será instituído o Programa Nacional de Repartição de Benefícios com a finalidade de promover entre outros a lei traz uma lista enorme eu trouxe alguns exemplos conservação da diversidade biológica levantamento inventário do patrimônio genético recuperação criação e manutenção das coleções de exito capacitação de recursos humanos associados ao uso e conservação do patrimônio genético e ao CTA proteção promoção do uso e valorização dos conhecimentos do CTA apoio aos esforços das populações indígenas com dados tradicionais dos agricultores tradicionais o manejo sustentável e da conservação do patrimônio genético e outros exemplos que vocês podem encontrar na lei bom agora pré-cumprir a lei no caso da pesquisa comercial eu peguei esse esqueminha desse escritório de advogados aqui traduzi porque estava em inglês então é o seguinte a empresa ela começa a partir da seleção de espécies da biodiversidade a serem acessados faz o cadastro por meio do sistema eletrônico para pesquisa e DT e aí faz o acesso aí resulta no produto desenvolve o produto acabado oriundo do acesso ao patrimônio genético aí ele faz a notificação do produto acabado por meio do sistema eletrônico passa pelo processo de negociação com o governo ou a comunidade sobre os termos do acordo de repartição de benefícios aí ocorre a execução do acordo de repartição a exploração econômica do produto acabado desenvolvido a partir da biodiversidade para então fazermos para eles fazerem a repartição de benefícios pode ser monetária ou não monetária com o governo ou com a comunidade eles calcularam que esse processo todo aqui levaria aproximadamente três meses sem contar a pesquisa porque a pesquisa é variável pode ser alguns meses como pode ser um ano ou alguns anos então eles entendem que essa parte burocrática levaria uns três meses o que é um avanço enorme em relação a MP tá bom agora sobre a regularização essa lei traz o estabelecimento de regras mais flexíveis para regularização do passivo decorrente do descumprimento da MP para a pesquisa nós temos 100% de isenção de multa diferente do que acontecia com a MP muita gente não queria fazer regularização porque podia ter até 90% de desconto mas ainda pagaria 10% monetário não monetário mas ainda teria a questão da multa agora nós não temos isso então não tem desculpa para não fazer essa regularização estamos completamente isentos a pesquisa tá no caso de desenvolvimento tecnológico temos até 90% de isenção de pagamento de multa e o saldo remanescente poderá ser revertido por exemplo em projetos de conservação capacitação de recursos humanos distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social então novamente a gente pode esses 10% podem ser revertidos na distribuição de produtos como a gente já faz aqui na Fiocruz a regularização está condicionada a assinatura de termos de compromisso mas apenas para o desenvolvimento tecnológico para pesquisa não para pesquisa a gente faz um cadastro novamente super simplificado não tem por que não fazer a regularização bom sobre a regularização nós temos três possibilidades tá então pesquisas realizadas a partir de 30 de junho de 2000 que é quando começa a valer a MP essa pesquisa se a autorização tá em tramitação na data de entrada em vigor dessa lei deverão ser reformulados então vai ter opção no sistema pra fazer a reformulação desse desse pedido de autorização se essa se essa pesquisa ela tá em acordo com a medida provisória ela já foi autorizada tá tudo certinho mesmo que ela já tenha sido autorizada deverão ser adequadas novamente é um formulário você o pesquisador faz adequação e no caso de pesquisas em desacordo nunca foi pedido autorização durante esses anos todos o pesquisador ele vai regularizar tá também através de uma página do sistema onde ele vai regularizar e isso tudo é com prazo de um ano a partir da disponibilização dos sistemas eletrônicos se o sistema for disponibilizado em março conta a partir de março um ano bom aqui um pouquinho sobre as infrações administrativas e suas sanções o que que acontece se você não cumprir a lei são infrações administrativas contra o patrimônio genético ou CTA todas são omissão que viole as normas da lei na forma do regulamento então esse detalhamento está no decreto no regulamento as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções advertência multa apreensão das amostras que contém o PG acessado dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento do PG ou CTA acessado dos produtos derivados do acesso e dos produtos obtidos a partir da informação sobre CTA as amostras dos produtos dos instrumentos apreendidos terão sua destinação definidas pelo CGEM também vai acontecer a suspensão temporária da fabricação e venda do produto acabado ou do material reprodutivo derivado do acesso até a regularização embargo da atividade específica relacionada à infração interdição parcial ou total do estabelecimento atividade ou empreendimento suspensão ou cancelamento do atestado ou autorização de que trata a lei a multa será arbitrada pela autoridade competente e pode variar de mil reais a cem mil quando a infração for cometida por pessoa física ou como está na lei pessoa natural 3 milhões quando a infração for cometida por pessoa jurídica para a imposição e gradação das sanções administrativas a autoridade competente levará em consideração a gravidade do fato dos antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação referente ao PG e CTA a reincidência e a situação econômica do infrator no caso de multa a reincidência ela ocorre quando a gente comete nova infração no prazo de até 5 anos com o caso do trânsito em julgado da decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior as sanções poderão ser aplicadas cumulativamente e aqui eles informam para nós que em 17 de 11 entrou em vigor a lei que revoga a medida provisória e estabelece novas regras para acesso ao patrimônio genético ao CTA e reparação de benefícios o processo de regulamentação da lei está sendo conduzida pela casa civil da presidência da república recentemente semana passada nós fomos informados de que a minuta de decreto está sendo elaborada novamente porque tinha uma minuta reduzida então ele está na casa civil sendo elaborada vai ter a participação de vários setores do governo então esse decreto e aí a casa civil vai encaminhar para a presidência para assinatura e publicação e isso a previsão é março o que que isso quer dizer vocês podem começar a fazer pesquisa ou continuar suas pesquisas né mas não vão poder mandar nada para fora do país até termos esse decreto publicado isso realmente é um problema mas infelizmente essa situação que a gente está vivendo não pode mandar nada para o país porque a lei diz que você só pode fazer remessa tendo preenchido o cadastro e o cadastro ele só vai ser disponibilizado depois que o decreto for publicado com relação aos produtos também não vão poder ser disponibilizados não vão poder ser colocados no mercado porque para isso a gente tem que fazer a notificação antes então essas são duas situações que eu chamo a atenção de vocês a pesquisa sim a pesquisa como eu expliquei o cadastro pode ser feito durante a pesquisa e qualquer outra dúvida que não tiver nessa página vocês mandem e-mail para o cgen arroba mma ponto gov ponto br aqui eu trouxe algumas perguntas ainda preciso de autorização de acesso para realizar minha pesquisa com o PG ou CTA e aí eles repetem a partir de 17 as pesquisas com patrimônio genético conhecimento tradicional DT não necessitam de autorização prévia será necessário apenas um registro das atividades para as pesquisas bastará realizar um cadastramento desde que prévio arremesse e aí explica tudo que eu já disse quando houver acesso ao CTA associado ao patrimônio genético consentimento prévio da comunidade ou povo deve ser obtido antes do início da pesquisa isso vocês já podem começar a fazer isso não depende do sistema como faço o cadastro o funcionamento do cadastro depende de regulamentação portanto solicitamos que aguarde a publicação da regulamentação então eles estão falando formalmente isso os formulários isso por favor presta atenção os formulários do CGEM IBAMA CNPQ e FAN não devem ser utilizados então não adianta preencher o sistema de CNPQ que até semana passada estava disponível pedindo autorização atualmente eu sou a representante legal da Fiocruz no sistema e semana passada eu recebi um formulário não pode não tem o que fazer com isso porque a lei a MP foi revogada e esse sistema está vinculado a MP então não tem mais validade o que preciso fazer para iniciar a exploração econômica de produto para comercialização é necessário cadastramento para exploração econômica de produto acabar deverá ser feita uma notificação como o funcionamento do cadastro depende da regulamentação solicitamos portanto que aguarde a publicação do requerimento da regulamentação serão inseridas no CGEM que é o sistema eletrônico que eu mostrei para vocês e o usuário deverá adequar-se ou regularizar-se conforme o caso no prazo de um ano contado da data da disponibilização do sistema o funcionamento do cadastro depende ele repete a cada pergunta ele repete isso para chegar nessa página você entra na página do Ministério do Meio Ambiente que é essa página aqui e aqui embaixo tem patrimônio genético aí depois você clica aqui acesso patrimônio genético clica aqui em formulários e aí vai para aquela página inicial e é isso gente obrigada e... aplausos tchau 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 tchau